O movimento começou bem cedo aqui no cemitério paroquial do bairro Bortote, em Pato Branco. Dia de finados, a população tem por tradição visitar os cemitérios num gesto de preservar a memória de entes queridos já falecidos. Vir ao cemitério visitar os túmulos, rezar, trazer flores e acender velas. Muitos também optaram por participar da missa. No cemitério paroquial, foi celebrada por Frei Gabriel Alves. Um dia de saudade, que lembramos daqueles que passaram por nossa vida e que agora estão na eternidade. Tenho a minha família e a família do meu marido. Fora os parentes, tem muita gente aqui, muito parente. Visitar o cemitério nesse dia por quê? Olha, para prestar uma homenagem para esses entes queridos que a gente perdeu, que fica no nosso coração. Então, a gente vem aqui para rezar e para pedir por eles, que eu creio que eles estejam muito bem onde eles estão. Um dia de finados bastante atípico, de muito frio no sudoeste. Não intimidou as pessoas. Que vieram prestar homenagem, hoje também é um dia de boas lembranças. O tempo que a gente viveu junto, foi muito bonito. É isso. E essa homenagem hoje é justa? Com certeza. Esperamos que depois os outros façam isso com a gente também. Que nem eu falei, eu acho que é uma data em que a gente volta ao filme, né? Volta ao filme do que a gente viveu com essas pessoas que se foram. Então, eu acho muito bonito a gente vir aqui e lembra. Mas lembra com carinho e com saudade dos tempos bons que a gente viveu com eles. É isso que a gente tem que guardar, né? Muitos também procuraram pelo cemitério mais próximo para prestar homenagens. Vou ser lembrado, a gente querida, a gente que está lá longe, né? A gente mora aqui em Pato Branco. Vem aqui no cemitério, na Cruz Grande. É uma... Todo ano, né? O dia de finados é uma celebração universal, tendo as suas peculiaridades, de acordo com o contexto no qual o grupo ou o indivíduo está inserido, celebrado conforme a religião de cada um.